fala aí pessoal do youtube beleza metralha gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês um dive vlog hoje era pra sair um apb reload mas não sei se vai dar tempo de estar saindo eu tô meio baqueadão passei mal esses dias aí então tomei ainda se recuperando tomando remédio pra caramba e minha mulher tá trabalhando ali ela não quer que ser filmada né e cara infelizmente a gente tem que ir correndo né minha mãe tá almoçando lá no fundo lá também tá comendo um baita de um bife de ovo nossa coisa linda né ela tá comendo costela aí ela confritou o ovo tava escrito costela né então tamo aí galera e as obras não param né esse vídeo vai tá saindo hoje de 18 horas no lugar do ano trabalhando e eu tava meio doente meio gripado fiquei com 40 graus de febre não fui trabalhar e a gente tá correndo atrás a casa tá uma bagunça graça porque a obra tá começando aqui então aqui ó tá pegando cara eu almoço essa câmera aqui até eu aprender olha lá tá almoçando e a casa tá uma bagunça culpa do meu sogro dá uma olhada ali e aí não é o cara não esse aqui é o youtube mesmo aí ó meu sogro aí ó sempre apoiando a gente né né fogo coisa linda é ó tem que elogiar galera porque se não elogiar apanha depois tá comendo aí ó tamo aí cara a obra não para como eu havia dito para vocês eu ia começar a mexer na casa o seu heraldo onde nem foi levar no médico cara 40 graus de febre e não quis levar por lá não se lasque morra eu vou acessar o termômetro olha joga massa em mim ainda rapaz olha aí nem para atacar o termômetro nele tem que ser igual cachorro taca o termômetro pelo rabo olha lá você é louca olha galera olha aí a gente tá fazendo um muro ali estamos dando um talento no muro e pra não ter mais problema né o que? você vê olha lá é meio violento dá uma olhada nesse viado aí é isso aqui galera esse aqui é meu cunhado olha lá olha lá não tem jeito cara dá uma olhada na cara de se relaxado aí olha lá paz e amor paz e amor né tranquilo paz e amor cara você é louco paz e amor desse jeito galera vocês não ouviram isso né o pessoal não ouviu isso olha galera o último vídeo lá que eu gravei na casa do meu sogro lá que foi Feliz Páscoa deu uma média de 700 views muito obrigado a todos vocês aí compartilhar o vídeo não esquece de deixar o like e dá uma olhada aqui olha só isso aqui é o trabalho cara é o trabalho cadê ai ó ai ó ai ó ai ó ai ó essa aí vai ficar pra história velho isso aí vai ficar mano cara depois dessa aí é só merece 200 likes não vai ai ó depois vou mandar moça velho vai espalhar espala esse vídeo aí coloca aí ó sobe a hashtag é sogro boiola boiola não conseguiu enxergar nada só um sogro mas o termômetro do cachorro não o termômetro do cachorro ainda coloca na boca ainda aqui põe no rato não aqui põe no rato aqui não 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 ah você é louco velho deixa aqui esse negócio é bem lá mesmo né então galera esse vlog vai sair no lugar do do vídeo do do apb reload que eu ia tá trazendo e hoje não vai dar pra gravar porque vocês viram aí mó correria ó o velho lá atrás o xibundo e aqui tamo junto aí velho espero que vocês tenham gostado do vídeo like favorito se inscreve no canal do tio metrário tamo junto e falou e ô velho dá um tchau aí aí ó aí ó precisando de um pedreiro que é de limeira e região aí ó pegar o semapes até ele vai lá pra o serviço da hora falou viado aí ó olha só foi ele falar pra mim galera que trabalha ainda né puta merda mano tamo junto é nóis o alemão tá ganho com mais vídeo com vocês e fui tá ganho né ó ó Obrigado.